E lá, a força, eu acho que esse cara é o governador lá do Mato Grosso, Ronaldo Caiado, olha bem como é que tem que funcionar, não tinha que dar a morte pra esses caras também, né? Vocês não acham que era melhor? O Bolsonaro precisa de um apoio moral, né? Eu acho que seria legal o Rio Grande do Sul dar uma resposta à altura pro Eduardo Leite, não seria? Pessoal, agora de fonte segura aí da Prefeitura de Capão da Canoa aí, segunda-feira retoma as atividades aí das obras de Capão da Canoa, vai ser publicada amanhã a posição, né? Mas segunda-feira as obras em Capão da Canoa vão estar liberadas, aí vai ficar a critério de cada condomínio aí estabelecer a sua liberação. Mas vamos continuar a pressão aí nas redes sociais aí pro liberar o Estado aí, né? Não só as obras, tudo, né? Pra que libere tudo. Todas as frentes de trabalho aí, a gente precisa trabalhar. Isso aí, pessoal, vamos tocar ficha amanhã, 14 horas. A gente pode se encontrar ali pelo Baronda e começar a fazer uma fila que vai chegar até a Prefeitura. A gente não pode fazer aglomeração pra que a polícia não tenha motivo de nos parar. Mas se cada um tiver dentro do seu carro, não tem o que eles fazer. Começamos lá, vamos até a Prefeitura e vamos começar a botar pânico aí. Nós precisamos fazer o negócio acontecer. Temos que fazer esse prefeito nos ouvir. É isso aí, gurizada. Vamos se organizar. Pega quem tu conhece aí, bota no grupo, vamos pegar carro, vamos pra rua amanhã. Os prefeitos vão ter que abrir as pernas, vão ter que entender que nós precisamos trabalhar e o país não pode parar. Nós temos que movimentar essa máquina. Vamos lá. Pessoal, quem conhece aí, empreiteiro de obra, mestre de obra, gente que trabalha aí, pessoal que tá parado, precisando trabalhar e não tá conseguindo, dono de lancheria, restaurante, vamos lá, vamos falar um com o outro e vamos fazer um vulco amanhã na cidade. Vamos ter que fazer alguma coisa, gente. Vamos acordar. Mano, a matemática é simples. Eu não sei quantos a gente é aí no grupo, mas a gente tá em ano, em época de eleição. É só a gente pegar um político aí, influente, entendeu? E pedir um apoio, pedir uma força. Com certeza ele vai dar, velho. Por quê? Eu não sei quantos a gente é no grupo, mas por trás da gente tem uma família. São votos, são números, entendeu? Então a gente tem que ir no cara certo, onde vai querer se eleger ou se reeleger. Entendeu? Matemática é simples, mano. São votos, são números, é massa de manobra. Desculpa se eu tô falando alguma besteira, mas eu penso assim. É usar agora a época de eleição e usar o poderoso que tá querendo se eleger ou se reeleger. Entendeu? Vá, Maurício, concordo contigo, sabia? Porque já não se fala mais em epidemia, em doença. Já virou política. Já virou guerra política. Entendeu? Eu acho que se o povo não voltar a trabalhar por si próprio, abrir o comércio, meter a cara e fazer a coisa acontecer, porque quem faz o Brasil acontecer é o povo. Entendeu? Eles dependem da gente. Eu sou autônomo, minha mulher trabalha comigo de autônomo. Eu não tenho carteira assinada nem ela. E aí, irmão, como é que vai ficar? Quem faz esse troço andar é a gente, mano. Se a gente não meter a cara, não vai rolar. Se o presidente que é o presidente mandou e ninguém ouviu, já virou política, mano. Já virou guerra política. Já ninguém mais fala em coronavírus. Os governadores de cada estado estão fazendo o que bem entendem. Outra coisa, mano. Eu nunca vi trancar a cidade, cara. Eu nunca vi trancar a entrada de uma cidade. Isso aí não existe, mano. E ter o direito de ele vir. Tá certo. Tem um vírus, tem uma doença. Mas se cuidem. Ninguém é criança. Todo mundo sabe que tem o troço. Como é que vai ficar? Se a gente não meter os peitos na rua e abrir o nosso comércio, sair pra trabalhar, até quando a gente vai ficar na mão deles? Ô, mano. É só os caras pensar, botar um pouquinho. A gente tá em época de eleição, mano. A gente tem que ir num candidato influente. Entendeu? Pode ter certeza. O cara que abriu os caminhos do trabalho é o cara que vai se eleger ou se reeleger. É esse cara que os caras tem que ir, entendeu? Não adianta fazer barulho aí à toa aí. Entendeu? A união faz a força, mas desde que usar essa força com inteligência. Entendeu? Porra, mano. A gente é uma massa, velho. E o cara que for inteligente, um político que for inteligente, ele vai usar isso aí pra tentar se eleger ou se reeleger, velho. Entendeu? Então não adianta querer dar buzinaço, querer parar a cidade, pá, pá, pá. É só gastar dinheiro, mano. É só gastar, é queimar cartucho à toa. Entendeu? O bagulho tem que ir no cara certo. Ó, mano. Queremos trabalhar, precisamos de um apoio teu. Deu? Se tu abrir a porta aí dos trabalhos pra gente, o meu voto é teu. Véio. Por exemplo, vou botar assim. Tem um cara, não é só um cara, velho. Mas por trás desse cara tem uma família. Quantos votos não tem por trás desse cara? A matemática é simples, mano. É só os caras se unir e pensar melhor. Muito obrigado pelos ouvidos atentos que eu desejo pra mim, eu desejo pra todos, que é uma boa noite. Ô Maurício, é isso aí mesmo, cara. Acho que tu tá certo. Só que é o seguinte, ó. Hoje nós só temos nós, o povo. Por isso que nós temos que ir pra rua, cara. Nós temos que ir pra rua, pegar o carro, fazer buzinar, se incomodar, fazer as coisas acontecer. Postar foto, postar no Instagram, Facebook, postar o que tá acontecendo, que nós queremos trabalhar e ponto final. O poder emana do povo, cara. Nós somos o povo. E nós só temos nós mesmos, cara. Isso aí tudo tá certo. Depois a gente vê esses políticos bravos aí. Vão pensar em nós, povo. E vão fazer pressão e vão meter e vamos trabalhar e ponto. Não tem história. Eu acho que é pelo pensamento que todos têm que ficam engessados e não correm pelos seus direitos que vão ficar sempre engessados. Não cresce nada, não desenvolve nada. Tá na hora do povo ir pra rua. O povo tem que ir pra rua. Tá entendendo? A força é o povo. E não vai ser a petralhada, esses vermelhos aí que vão contrariar. Se a brigada chegar, se diminui, se não dá, se estaciona na volta e se faz um microfone, uma coisa na frente da prefeitura, mas que tem que fazer o movimento, tem. Cara, o que eu tô vendo assim, ó. Primeiro, a gente tem que se organizar. A gente tem que entrar em comum acordo. E qual é o comum acordo que a gente tem hoje que a gente precisa? É voltar a trabalhar. Depois a gente vê o que a gente vai lá na frente. Mas primeiro a gente precisa trabalhar. Entendeu? E depois que a gente começar a trabalhar, a gente tenta se articular de uma forma pra se organizar melhor, velho. Entendeu? Mas isso é lá pra frente. Mas primeiro a gente precisa, infelizmente, de um desses caras que estão lá querendo voto pra apoiar a gente a voltar a trabalhar. Mas é o que eu tô falando, velho. A gente é um povo, a gente é um povo grande, velho. Entendeu? Cada um aqui tem uma família. E cada um, no mínimo, na família tem quatro, cinco títulos. Entendeu? Que podem votar. Por que que a gente vai queimar a cartucha à toa? Fazer esparro, buzinaço, fazer chamarisco. Entendeu? A gente não precisa disso, mano. A gente simplesmente tem que se reunir com um político que quer se reeleger. É isso, mano. Entendeu? A gente não precisa fazer chamarisco. A gente simplesmente chama alguém influente que queira se reeleger. E se eleger, que já tá lá dentro do bagulho, que já conhece o sistema. Entendeu? Esse cara aí vai ver, pô. É uma galinha de ovos de ouro. É votos. Pera aí. Vamos apoiar esses caras aí. Entendeu? É simples, mano. Entendeu? A gente não precisa fazer um escarcel, um chamarisco e tudo mais. É a minha opinião. A gente pode fazer um bagulho bem silencioso, entendeu? É isso aí, Fabiano. Pior que eu sou obrigado a concordar contigo. A massa é a gente. Quem faz o troço é andar. É a gente. Entendeu? Ah, não tem dinheiro pra campanha. Mas temos título. Entendeu? Depende da gente. Se a gente fizer isso mesmo, que nem de voltar a trabalhar, eles vão levar um susto. O povo tem que acordar, cara, de uma vez por todas. Eu concordo plenamente contigo. Sair pra rua e trabalhar e não dar explicação pra ninguém. Ponto. Acabou. Há vários recursos. Há várias brechas na lei pra desfazer uma multa, pra fazer alguma coisa, fazer outra. Todo mundo sabe disso. A gente não pode se acovardar e ficar em casa e fazer tudo que esses loucos querem, cara. Eu concordo contigo, Fabiano. Plenamente. Cara, eu até concordo em termos com o Maurício ali, mas eu acho assim, cara. A gente não tem que achar um político que aqui em Capão, cara, é sempre o mesmo, cara. Sai um, entra outro e eles fazem acordo entre eles pra ficar um na prefeitura, sai e volta. Cara, nós temos que botar aí a gente nossa, cara. Mudar essa prefeitura, botar vereadores, botar um prefeito nosso aí, cara. E acabar com essa palhaçada, essa roubalheira, cara. Nós temos que fazer isso aí, ó. E renovar, trocar esses políticos, tudo que estão aí, ó. Tantos anos em Capão aí e não fazem nada, cara. Nossa cidade tem um percentual aí, uma capacidade enorme de desenvolver, cara. De crescer. E fica na mão desses caras aí, ainda só roubando e faz um asfaltinho ali. Acho que tá bom, cara. Nós temos que botar gente nossa aí, cara. Tem gente nossa aí que vai se candidatar. Vamos apoiar os nossos. Vamos melhorar isso aí, cara. Vamos pra frente. Vamos botar essa Capão da Canoa no mapa aí, cara. Vamos fazer uma cidade grande, cara. Potencial que nós temos com essa nossa lagoa, esse mar aí. Tudo e eles querem saber só de verão. E agora até com o verão estão acabando, né, cara. Que não terminou nem março ainda. Proibiu os caras de vir de Porto Alegre lá. É o fim da picada, cara. Nós temos que botar pra frente isso aí, ó. Fazer uma revolução nessa cidade, hein. E era isso, cara. É o que eu tinha pra dizer aí. Boa noite pra todos aí. Não, irmão. Eu te entendo. Temos que botar alguém. Mas sai que uma campanha política é muito cara, velho. E no momento, tá todo mundo parado. Os irmãozinhos estão parados. Os irmãozinhos hoje estão enfraquecidos. O que a gente tem? A gente tem um povo. A gente tem a gente, mano. Entendeu? Então, infelizmente, hoje a gente tá na mão desses caras. E esses caras, automaticamente, o cara que tomar a dor pela gente, ele tá vendo voto. Entendeu? Onde ele vê voto, velho, ele vai querer apoiar. A gente precisa hoje, no momento, é voltar a trabalhar. Pra depois a gente tomar uma posição, velho. Infelizmente, hoje a gente tá na mão desses caras. Entendeu? Infelizmente, quem pode mais, chora menos. E hoje, a gente, tudo parado. Entendeu? O bagulho é... Temos que usar um deles, mano. Temos que usar o mais influente pra que a gente possa trabalhar. Depois a gente vê. Entendeu? Não adianta a gente querer, em vez de caminhar, querer voar. Hoje a gente tem que caminhar, mano. Ô, irmão, só mais uma coisa aí. Pra quem trabalha em condomínio, tá? Pra quem trabalha em condomínio aí, na área da construção civil, sabe que não pode ter nada na ficha. Tem que ter a ficha 100% limpa. E vocês acham que indo pra rua, querendo fazer um movimento, uma revolução contra o sistema, cara, vai dar ruim. Vai dar spray de pimenta. Vai dar brigadiando, humilhando, batendo. Entendeu? Vai dar perturbação da lei e da ordem. Vai dar uma caralhada de coisa, mano. Vai dar nego se sujando aí por merda. E aí já não vai poder trabalhar. Vocês acham que isso é um movimento inteligente? Não é, mano? Não é. O bagulho hoje é barganhar. Barganhar com alguém que esteja disposto a querer se reeleger ou querer se eleger e poder apoiar. Mano, não adianta a gente ir contra o Estado, contra o sistema. Não adianta a gente querer sair pra rua, manifestar. A gente querer... Entendeu? Porque o Estado é podre, o Estado é corrupto. Entendeu? Os caras batem até em professor, mano. Por reivindicar a falta do salário. O salário é atrasado, mano. Entendeu? Eu acho que ir pra rua num momento desse daí vai dar errado, mano. Vai dar errado. Então o cara tem que ser inteligente. Temos que se reunir com alguém influente. Ô meu bar, queremos trabalhar. O meu voto é teu. Deu. É barganhar. O negócio é barganha. Não é ir pra rua fazer, dar panelaço, querer chamar a mídia. A gente só vai ser rechaçado e humilhado pelo Estado. Porque o Estado não quer isso. Se a gente fizer diferente, fazer o movimento contrário, pegar alguém influente, querendo se reeleger, ou vendo voto pro partido dele, velho, a gente tem mais chance de ganhar essa luta do que ir pra rua e querer combater o sistema. Me desculpa se eu estiver errado. Cara, com todo respeito, cara. O Brasil da barganha, que tu troca a favor, que tu dá um... que tu dá aqui pra ganhar ali, acabou, cara. O Brasil de hoje em dia, do futuro, o Brasil de agora que nós queremos, é um Brasil pra frente, cara. Sem essa barganha. Aí que tá, cara. A gente tá cansado de barganha. A gente quer que a nossa voz, que a gente seja ouvido, cara. Que quem manda nesse país aqui é o povo, cara. A gente não vai sair pra rua quebrando coisa ou atirando, mijando na prefeitura. A gente vai cada um no seu carro, com caixa de som, falando que quer trabalhar. Nada mais, cara. Tá sendo feito em todo o Brasil. Se tu olhar, procurar em Florianópolis, teve uma enorme de uma carreata, cara. Não teve nada, nenhum problema. Não vai ter aglomeração de pessoas, nada. Vai todo mundo no seu carrinho, buzinar bonitinho, e não vai acontecer nada, cara. É só isso que a gente vai fazer. Ninguém vai sair brigando com policial ou xingando policial. A gente só vai botar o nosso direito em prática, cara. É só isso. Cara, até domingo vai estar o Brasil todo, cara. Tudo que é lugar vai estar essa manifestação em que ninguém é vagabundo, cara. O povo brasileiro é trabalhador, cara. Ninguém quer saber de ficar em casa e se acovardar por causa de um vírus. O vírus existe. Todo mundo tá se cuidando. Todo mundo vai se cuidar. Como há 10 anos atrás, com o HN1 ali, todo mundo usou sua luvinha, passou o seu alquinho gel, passou talquinho lá no outro lugar, que eu não vou dizer aonde. Todo mundo se cuidou, cara. Acontece que a gente não pode ficar em casa e deixar o país afundar que nem eles querem, cara. Por causa de politicagem, só pra derrubar um presidente, ou porque eu concordo ou não concordo com A ou com B. Cara, o importante no negócio é o Brasil. Não é quem é presidente, quem é governador, quem não é, cara. A nossa parte tem que ser feita, é trabalhar e fazer esse negócio funcionar. Porque quem vai passar nessa idade depois vai ser nossos filhos, nossos netos, que é o que eles querem quebrar o negócio. É isso aí que eles querem. E nós não vamos deixar, cara. É nós e não tem. É o povo que manda e acabou. O Brasil acordou. Bom, eu juro que é a última vez que eu vou me manifestar. Eu não sei vocês, mas eu trabalho nesses condomínios aí em Capão da Canoa. Não sei se vocês sabem que o cara tem que ter a ficha 100% limpa pra entrar pra trabalhar. Nesse exato momento, agora, eu tô trabalhando na área da segurança. Tá. Primeiro que eu acho que manifestação não vai dar certo. Por quê? Não pode ter aglomeração de gente. E já pra começar por aí. A gente já vai afrontar o sistema direto. Daqui a pouco vem a brigada. Vão entupir. Eles vão querer entupir mais uma lei de sossego, perturbação à ordem, pá, mais um artigo pro cara. O cara vai reclamar. Bom, fodeu, desacato. Pra quem trabalha em condomínio é um prato cheio pra não trabalhar mesmo. Entendeu? Depois que tiver o nome sujo, mano. Deu. Era só isso. É complicado porque é complicado porque como é que eu vou dizer? A gente vê, ouve, lê e escuta que não pode ter aglomeramento de pessoas, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo ou outro. Tu não pode sair de casa. Simplesmente não pode sair de casa. Só que tu não vê uma atitude do outro lado. Se tivesse estrutura, se tivesse saúde de verdade, nada disso estaria acontecendo. Seria tudo fácil. Seria tudo barbado. Se tivesse um posto que presta, um hospital que prestasse, ou técnicos de saúde, bem pagos, remunerados, que fizessem a coisa. Isso não estava acontecendo. Cadê a nossa saúde? Cadê a nossa estrutura? Esse vírus está na rua desde novembro. Esse vírus está na rua, está sendo comentado, só que não dão bola. Eles não dão conversa. Entendeu? Só que daí quem é que paga o pato? É a gente. E tem, que nem tu disse, cara, tem coisa muito pior que mata todo santo dia. Assalto, acidente, AIDS, dengue, fome, esgoto, céu aberto. Cara, tem uma lista de coisas, só que ninguém dá ibope. E por que a Globo deu ibope? Porque a Globo está quebrada, foi lá, cancelou as novelas, coisa que ela nunca fez a vida inteira, desde que me conheço por gente. Quantos bilhões ela ganhou? Guerra química, guerra política e guerra de informação. Simples, é simples de entender. Manipulação de informação. E a gente está deixando se levar por essas situações. É muito fácil de entender. Claro, tem leis, tem tudo, mas eu volto a dizer, se o presidente disse que pode, quem são esses caras para dizer que não, mano? Pena que eu não tenho comércio, sério mesmo, pena que eu não tenho comércio que eu possa abrir, porque eu abriria. Que nem eu disse, eu sou autônomo, eu trabalho vendendo coisas, mas se eu tivesse um comércio de portas, eu já teria aberto, cara. irmão, com certeza, é guerra política, porque o coronavírus já não é de hoje, mano. O bagulho surgiu em dezembro e divulgaram em janeiro. Por que que a Globo Lixo não fez campanha em janeiro? Ela fez depois do carnaval, velho. Por quê? Porque eles ganharam muito dinheiro, entendeu? Transmitindo carnaval de São Paulo, de Rio, Salvador, caralho a quatro, mano. Entendeu? O bagulho é político. Eles não estão nem aí com o coronavírus, o caralho, velho. Entendeu? Porque a fome mata todo dia, o trânsito mata todo dia, a guerra do tráfico mata todo dia, velho. Entendeu? É um jeito de quebrar a economia. E quem movimenta a economia é o trabalhador. Entendeu? Ô meu, eu te garanto que não tem nenhum petralho aí no bagulho aí entre a gente aí querendo trabalhar. Não tem. Entendeu? Então, se a gente não pode mudar o mundo, mas pelo menos vamos mudar onde que a gente tá, velho. Pode ter certeza que tem algum político querendo voto. Um político influente, onde que a gente tem que chegar nesse político, apertar esse cara aí que a gente quer trabalhar. Entendeu? Porque essa porra de coronavírus já tá há muito tempo aí, entendeu? Só divulgaram agora depois do carnaval, que ganham muito dinheiro com isso aí. Entendeu? E a cidade quer mais é que tenha coronavírus pra eles ganharem benefício do Estado. Eles querem... Quanto mais coronavírus tiver na cidade, eles vão ganhar mais dinheiro, tá ligado? Só que eu não tô nem pro coronavírus, mano. Eu prefiro mil vezes morrer de coronavírus do que ver minha filha passando fome. E a ideologia que eu sigo, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar. Nesse exato momento eu tô trabalhando, velho. Entendeu? Então, se os caras se unir e chegar em alguém influente, ô meu, queremos trabalhar e era isso, mano, o cara vai ver voto. Ele vendo voto, ele vai querer abrir as portas, velho, porque ele vai querer se eleger ou se reeleger. Desculpa aí se eu tô falando alguma besteira, boa noite aí pra vocês. Exatamente. Quando eu digo hospital, quando eu digo posto, quando eu digo médico, não necessariamente os profissionais que trabalham nessa área, porque a gente sabe muito bem a dificuldade que eles passam. Porque muitas vezes tu vai num posto de saúde e tu vê a mágica que esse povo faz pra te atender, pra te dar um remédio, pra te dar uma injeção. Não é questão geral de quem trabalha. É a estrutura em si. É a máquina em si que faz a coisa acontecer. É o repasse do dinheiro, do recurso. O próprio brigadiano. O próprio brigadiano trabalha por amor a fardo. O caminhoneiro dirige porque ele gosta de dirigir junto com o caminhão. Eu vi vídeos essa semana de gente distribuindo viandas, marmitas, pros caminhoneiros porque não tem nada aberto pros caras comerem, mano. Os caras não tem onde ir no banheiro. Entendeu? É isso. Não é o profissional que trabalha ali. Respeito muito isso. Porque eles fazem milagres pra atender a gente. É complicado, né? É muito roubo. É muita ladruagem. É demais. Sabe? Eu acho que tá mais do que na hora mesmo. Isso aí foi uma coisa que aconteceu pra gente acordar. Pra fazer a coisa do nosso jeito, gente. Com certeza, irmão. Com certeza. Porque muita gente aí precisa da ficha limpa pra entrar nos condomínios pra trabalhar. Eles não tão pensando isso daí. No momento que eles encontram o sistema, o sistema vai fazer questão de fuder todo mundo. Eles vão apanhar da brigada. Eles vão ser presos pela lei e perturbação da ordem. Eles não tão enxergando na frente. Os caras não têm visão. Tem que ter visão. Tem que ser visionário, velho. Muita gente aí trabalha em condomínio. E esses condomínios de burguês, velho, tu não pode ter assim, ó, um... Nada. Nada. Entendeu? Aí vai o brigadinho e anda ali e te pega ali. Tu quer? Véi, então tá. Vamos deixar pra eles. Eu sou otário. Boa noite aí pra todo mundo. Olha, cara, eu aceito todas as opiniões, entendeu? Por mim, tá tudo certo, entendeu? Cada um tem a sua opinião, entendeu? Nem por isso aí ninguém aqui vai virar inimigo. Nem por isso aqui um grupo que foi criado hoje a gente vai transformar um grupo que é pra ser uma união ser um campo de guerra e uma área de conflito, não. Eu acho que a gente tem que respeitar todas as opiniões, entendeu? E se tu acha que isso vai dar problema pra você, você não vai. Manda duas, outras, outras pessoas que não têm o problema, que não têm o vínculo, que vão se incomodar e vão à luta. Ah, senhora, até me desculpe, entendeu? Mas hoje eu tô de mão atada. eu preciso do meu nome limpo pra trabalhar. E o que mais que o sistema quer é me quebrar, entendeu? Eles vão me transformar de um trabalhador pra um vagabundo, bardeneiro, entendeu? Capaz, é só marcar que eu vou, entendeu? Só que eu só tô expressando a minha opinião que eu acho que é um tiro no pé. Mas é só marcar que eu vou também, tamo junto. Se é uma coisa pro bem de todos, eu não vou ficar na sombra também, porque é uma coisa que é, se der certo, vai ser beneficente pra mim, pra minha família, eu vou, a luta é nossa. Mas só que eu ainda acho que é um tiro no próprio pé. Mas eu vou. Então é isso, gente, tem que ter sangue nos olhos, quem pode ser prejudicado se não quer, não vai, e o cara que é mais liberal, eu no caso sou funcionária pública aposentada, posso dar a cara a tapa, tá entendendo? Acho que vale a pena brigar por isso, por uma comunidade, pra dar o melhor, pra dar o exemplo, né? A gente tem que deixar um legado pras crianças futuramente, presses jovens que estão aí, e acho que tá o momento, é o momento. Como eu já tô sabendo que provavelmente segundo eles vão querer liberar alguma coisa, tá aí a forma de forçar mais a barra. Então tá, tamo junto, não dá pra se acovardar. Só marcar aí, quando, e onde, e que hora. Tamo junto. Fala aí, Fabiano, repete aí o horário aí, vamos embora. É isso aí, a força humana do povo, vamos fazer a mudança, a nova capão, vamos lá. Bom, eu só dei a minha opinião, né? Tudo bem. Mas é só marcar aí, eu vou, tamo junto, é nóis, entendeu? Uma coisa pra todos aí, entendeu? Vamos, tamo junto, né? O horário é às 14 horas da manhã, saindo do Baronda. Vamos lá, Miracir, vamos meter pressão aí, vamos fazer esse negócio funcionar. Concordo contigo, até porque ele, em si, como presidente, deu uma ordem direta, e a maioria não cumpriu. Então, vamos dar uma resposta pra ele, o povo vai dar uma resposta pra ele. Porque até então, até hoje, desde que eu me conheço por gente, o primeiro presidente que fala o que o povo precisa ouvir, o primeiro presidente que fala a língua do povo, não com meia dúzia de palavras entrelaçadas que ninguém entende. É isso aí mesmo, tem que fazer, fazer valer a palavra dele, dar uma resposta pra ele. Concordo contigo plenamente. E esse vídeo, eu tive que pegar ele e fazer uma manobra ali no Facebook pra poder abaixar ele dessa maneira, porque já, o vídeo só foi no Face e já excluíram. Eu tive que fazer uma manobra aqui no meu telefone pra poder assim, abaixar assim. O negócio das estradas e dos caminhoneiros, ali já tem uma entrevista com o ministro Tarciso, que ele tá ajeitando esse troço tudo pra os caminhoneiros voltar a trazer alimento pro pessoal aí. Esse governo é bom, cara, é firme, pode acreditar. Pessoal, vamos ficar espertos que aqui na carreata já estão atirando pedra, já estão atirando ovo nos carros, tá pessoal? Vamos ficar espertos aí, Nosso carro já foi atingido por um ovo. Pessoal, a carreata aqui com a panacanoa é incrível. Não consegui contar quantos carros tem porque não terminava mais. com em torno de uns 500 veículos, eu acho. Fazia a volta na prefeitura e até na segunda rótula trancou o centro todo aqui de Capão. Impressionante, fora de série. Domingo, podemos ir até a frente da casa do prefeito. Aí lá, a gente consegue encontrar ele, é mais fácil. O caminhoneiro ontem no Poço Túlio, ali na 101, ele disseram a mesma coisa. Nós estamos cruzando o Brasil todo. Não tivemos nem dor de barriga e pra nós não tem campanha fica em casa e ninguém tá morrendo aqui. Nós estamos passando é fome, eles disseram ainda. Então, é muita palhaçada esquecer essa história da Globo aí, esquecer. Aí, galera, eu tenho serralheria aqui na Paraguaçu, aqui, no outro lado menor preço. Abri ontem, abri hoje, vou trabalhar amanhã, domingo e vou tocar direto porque meu serviço atrasou e eu tenho coisa pra entregar. E eu quero ver se eles são homens pra vir aqui e me dar uma notificação. Porque eu tenho conta pra pagar e meus clientes estão me cobrando. E o pessoal do grupo aí, aqueles que tem comércio abri, vamos trabalhar agulizado. Vamos tocar a ficha aí, vamos tocar em frente. Se aparecer algum da fiscalização aí pra multar vocês ou fazer alguma coisa, coloca no grupo aí e nós vamos na mesma hora, no mesmo instante aí. Vamos lá, vamos se juntar e vamos ver se eles não vão liberar pra nós abrir os comércios aí. Tô tão preocupado com o vírus que a minha empresa vai entrar em atividade e eu tô aqui tomando uma cerveja. Pode ser a última, né? Que nem o Bonner disso. Aproveitar pra tomar, né? Não vou deixar de herança. Gente, boa noite. O que tem de cara aí no Facebook falando que perigoso trabalhar, não sei o quê. Tu quer ver os caras machos, meu? Dizer o seguinte, ó. Rapaz, deixa pros homens trabalhar. Tu fica em casa se tu quiser. Pensa num homem que fica brabo. Rapaz, me manda o cara do textão aí. Dá pra fazer um livro. É mais ou menos isso aí mesmo, companheiro. O que você tá falando que vai acontecer. Com certeza. Vai virar um caos. Já tem lugar aí que o pessoal já invadiram lojas, supermercado pra roubar. E vai acontecer isso. Vai chegar uma hora que ninguém vai aguentar. Aí sim, o exército partir pra rua. Aí vai ser aquela conversa, né? de esquerdista. Aí é isso que eles queriam. Acabou a democracia, PPP, papapá, fica aquele blá, blá, blá. Mas na verdade, é que nem falam. Vamos enfrentar isso aí. Erguei a cabeça e tem que enfrentar. Não adianta. Ninguém vence uma guerra de cabeça baixa. Ninguém vence uma guerra parada dentro de casa, não. Querida, eu não tô pensando em mim. Se eu estivesse pensando em mim, eu tava dentro da minha casa, sentado, vendo minha televisão. Agora, eu olhar a Rede Globo nem pensar, né, querida? Tá aí olhando a Rede Globo, botando no grupo aí que eu penso só em mim. Eu acho que quem pensa que nem... que pensa só em ti é quem tá em casa, sentado aí, que não tá preocupado com a pessoa. Eu tô preocupado com meus... com meus familiares, que não vão ter trabalho no outro dia, que vão ficar tudo parado aí sem comer. E na prefeitura pegar uma cesta básica é fácil, né? Agora, o pessoal quer trabalhar, tem o direito de trabalhar. Eu acho que tu tem que pesquisar mais o negócio e a gente aprofundar mais do que ficar só olhando a Globo aí, sendo betolado por uma Rede Globo. Eu acho que tu tá bem ao contrário. É bem ao contrário do que tu acha isso. Não, cara, acabei de ouvir aqui um rapaz falando, tá? Eu tava conversando com ele. Ele é, mas essa carriata aí que teve em Capão da Canoa, buzinaço, só vi carrão, né? Não tinha corcinha, não tinha carro pequeno. Ô meu, os caras... As pessoas não podem ser normal, cara. As pessoas não podem ser normal. Não tem. De repente, eles querem trabalhar a vida inteira pra ter bicicleta. Não tô dizendo que quem não tem carro é menos que ninguém. Só que o cara... Olha o que o cara me diz, cara. É, claro, trabalha, né? Eles querem trabalhar pra comprar mais carrão. Não, vou trabalhar pra comprar o quê? Pra comprar brita? Ah, os pensamentos das pessoas, cara. Não adianta... Enquanto não trocar uma mentalidade, as pessoas vão morrer pobres, cara. Não só de dinheiro, mas de cultura e de tudo. É uso livre. Por isso mesmo, sendo trabalhador, o trabalhador consegue as coisas, né? Igual fica em casa aí, vadio, daí não consegue nada. Ai, dormir, rapaz. São os vadios, não trabalham, daí você já pega o dinheiro, certo? Ai, puxar um carrinho de mão, vadio. Fica em casa aí, fica em casa esperando um prato de comida do governo do estado e do prefeito, hein? Pior que, antes de tu remover ele, conseguiu ler o que eu escrevi. Chamei de burro. O medo é que eu até quero ficar muito tempo em casa e virar um petista, né? Isso que eu tenho medo, ficar muito tempo em casa e virar um petista. Deus me livre, tudo tá louco. Tá amarrado, em nome de Jesus. Deus me livre, né, Paulinho? Quem fica em casa é vagabundo, não quer trabalhar, só explorar os outros. Bora, bora, meter a mão na buzina. Vagabundo não sair, eles querem ficar dormindo, vamos buzinar, acordar eles, pra eles ver que tem pouco trabalhador na rua. Não, cara, eles querem ficar em casa dormindo, com a bala de vadio. Aí, o que vai fazer? Não vai trabalhar, vai ficar em casa dormindo, se pegar um prato de comida da prefeitura, né? Não tem como tirar esse petista doente do ar aí, porque tá uma vergonha ficar em casa, vagabundo. Eu, sinceramente, cara, eu tô ficando louco dentro de casa, eu vou enlouquecer. Cara, mas isso aí, só um tolo, só um pau no cu ou um burro que não vê, cara. Só pra derrubar o governo. É só pra entrar essa merda da esquerda, esses desgraçados, esses ladrão, hoje tem pau no cu que fala assim, a gasolina tá 4,5, o Bolsonaro tá aí. Porra, cara. O pré-sal, o Lula me vende essas merda tudo lá pra puta que pariu lá, agora nós temos que comprar a gasolina nossa, cara. Como é que não vai ser cara, meu? Roubaram toda a Petrobras lá, cara. E vai um monte de roubo, cara. Aí, a mídia quer, a mídia que eu falo é a Globo, tá? A Globo. E agora a Band. A Band também tá no barco. O que eles querem? Eles querem que volte aquele governo antigo do país poder fazer baracutaia, cara. Aí eles não pagam imposto. A Globo deve bilhões, cara, pro governo de imposto. Tá aí o motivo do pânico na TV, cara, que eles querem pegar e querem morte, morte, e botam fake news ali, cara. Tem muita coisa ali que não é não, cara. Eles não botam uma coisa boa, cara. É por quê? Porque é pra derrubar o cara. Pra voltar aquele governo podre. Só tem dois tipos de pessoa que é de esquerda. Dois tipos. Ou é o tanso, cara. Ou é o burro. Ou é o sem vergonha. Mas isso aí é assim mesmo, cara. Isso aí no mínimo é um boca aberta, um comunista. Deve ser um eleitor da Dilma e do Lula que te falou isso aí. Um cara desse aí no mínimo ele tem quatro, cinco filhos e tem bolsa família em casa. Aí o governo sustenta esse tipo de vagabundo e se fica falando dessas coisas aí. Cara, vou falar de novo aqui, ó. Eu não tô falando nada de bobagem, cara. Tá? Eu tô fazendo uma pesquisa de verdade, cara. Sem olhar a TV. Tá? A Itália é um lugar pequeno. A Itália só tem fumante lá. Deus de criança que eles fumam lá. Tipo, três carteiras, quatro por dia. Quem foi? Eu tenho amigo meu que mora pra lá. Tu caminha em cima de Tocodí. Assim, ó. Tu quase não vê o chão, cara. É só toco de cigarro, cara. Tá? Narguinha, essas coisas assim. Rapaz, é direto e reto. Valendo, 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 valendo. Tá? Fumo pra caralho, cara. E é um lugar frio, é um lugar úmido, tá? Um lugar pequeno, com uma população grande e mesmo assim, só que é uma população de classe alta ali, cara. Sabe? Coisa boa ali, não é muito cara fodido, não. Então, os velhos vivem 80 anos, cara. E é mais, é esses velhos que estão morrendo, cara. Tá? Já porque já tem vários problemas de saúde. Aqui a mídia não mostra, cara. Enquanto ficar olhando a Globo, olhando a Band, agora que é a Band, o chinês comprou. Enquanto ficar olhando ali, só vão postar essas bostas aí. Não, não, cara. Aquela China lá, vou te falar, é que nós aqui a gente não dá bola, né, cara? A gente vive aqui, mas agora o cara vai, o cara pega pra olhar mesmo, rapaz, que lugar de graçado, vai rachar uma lenha. Tá louco, rapaz. Eles matam os bichos assim, ó, com óleo fervendo, com água fervendo, porque a carne fica melhor, mas vão tomar no cu, rapaz. Eles comem tudo. Eles comem Deus de chamichunga, rapaz, de lesma, de micróbio, rapaz, até, olha, eu não duvido que não come pessoa. Eles comem tudo, cara. Entendeu? E eles não têm mas pra onde crescer lá, porque o lugar também é pequeno, cara, então eles querem comprar, cara, comprar a band. O Datena tava, eu tava assistindo o Datena ontem, ontem, ou ontem, eu não sei, ao vivo, tá? E o Datena ao vivo mostrando lá um velho lá, que o velho tinha cura lá, com os remédios lá, com o velho, um cientista, e o Datena ao vivo assim, ó, para de falar aqui no meu ouvido, para de me mandar mensagem, eu vou falar o nome, eu vou, daqui a pouco saiu fora do ar. E depois ele voltou triste, tá? Por quê? Porque é a China, cara. A China quer, quer foder com tudo. Lá no meu Face, lá, ó, tem um monte de jaguara lá, mas eu conheço quatro pessoalmente, de Osório, de Novo Hamburgo, de Sapucaia, sabe? Conheço quatro vagabundos, tá? Um é casado com uma professora, que ele mesmo me disse que eu conheço ele há anos, eu vou me encostar nessa gorda aí, e ela é uma gorda, eu vou me encostar aí nessa gorda aí, ó, porque ela é, ela era professora, cara, e ela ganha mais uma, uma pensão lá de não sei o que lá, eu vou, e ele é cantorzinho, eu vou tocar os meus bailes, eu vou me, vem ali, né, cara, de boa, pra quem é mulher bonita, o negócio é se manter. Tá até hoje lá, cara, ele não trabalha, vagabundo, eu também, eu também sou músico, tá? Eu já toquei, já, já, já muito aí, mas eu sempre toquei na noite e trabalhei de dia, sempre, cara, sempre, nunca só fiquei tocando, bem de mão, sempre trabalhei, cara, sempre, ou na obra, ou em firma, ou de segurança, sempre trabalhei, cara, e ele não, e ele gostou, aí lá, aí lá, aí lá no meu face, lá ele tá assim, ah, tem que parar tudo, seus idiotas, eu vou tudo morrer, rapaz, falando merda, mas ele, nada contra, a esposa dele, mas a esposa dele, parou, né, cara, mas ela ganha dinheiro do governo, ela, é, tem o, concurso, cara, entendeu? Então ele vive escorado, ele vive falando pra parar, mas ele não tem, não tem preocupação, cara, tem outro amigo meu, aqui de Osório, tem que parar, tem que parar, que se vai ganhar um carro, tem que parar, a mulher dele é cartomante, cara, ganha 500 contos, 800 contos, por dia, jogando carta, ele vive, há 25 anos, que eu sei, conheço ele, convivo com ele, vive na frente da televisão, jogando videogame, cara, aí vai lá, fala merda, lá no Facebook, vão tudo tomar no cu, cara, eu já liguei pra ele, já mandei tudo, a puta que pariu, os vagabundos. Ainda mais quando o cara é do PT, que é mais que o Brasil se exploda mesmo, pra, pra eles tomarem conta. Sim, gente, é só a gente pesquisar, entendeu? É que, seguinte, olha só, eu nunca fui de política, nunca, nunca, eu entrei assim, pra me tentar saber o que era política agora, aí fui ver mesmo, que realmente mesmo, a gente tá assim, a gente ficou 18 anos aí, sei lá, 15 anos, não sei, sendo enganado, sendo enganado, entendeu? roubando milhões da gente, dando migalha, entendeu? Ah, é por isso que o Brasil tá quebrado, se o Brasil fosse, e o Brasil, é bem como fala o louco lá do Bolsonaro, o Brasil tem, tem tudo pra ser o top dos top, cara, só que daí é o seguinte, roubaram tudo, aí quando deu, vamos supor, que esse vírus aí realmente, tá vindo pra matar um monte de gente, o Brasil não tem reserva nenhuma, pra manter o pessoal em casa, se fosse de verdade, não tem, tá devendo tudo, não tem dinheiro em caixa, por quê? Porque foi roubado, cara, o filho do Lula é o dono da Friboi, a Friboi, tem que ter boi, e tu tem que ter muito boi, e tem que botar o boi em pasto, tem que ter fazenda, é que não veio à tona ainda, mas o Lula tem várias fazendas, o filho do Lula com o Lula, várias fazendas gigantescas, com mais de 500 mil cabeças de gado, da onde que esse cara tem tudo isso? Ah, que não vai, isso é tudo, é mentira, mentira, porque a Globo não fala, e porque o Supremo lá, o Tribunal do Supremo lá, é tudo comprado do Lula, tem dois, só um, dois lá que não, a hora que aqueles caras caírem lá, caírem de lá, que eu duvido que vão cair, vem tudo à tona, cara, tem amigo meu, amigo meu, amigo meu de Cidreira, salva a vida em Cidreira, amigo meu, como esse faz 20 anos também, amigo velho, tá, ele foi ser, salva a vida em Portugal, aqui em Portugal, que não é tão bom, aqui em Portugal, ele falou assim ó, pedreiro de servente, trabalha duas semanas, compra o Honda Civic, semi novo, com cheirinho de novo, duas semanas de um ajudante, de pedreiro, não sei como é que tá agora, isso aí, ele me disse faz uns seis meses atrás, pedreiro ali, trabalha uma semana, já compra um carro, mas carro semi novo, semi novo, com cheirinho de novo, roda os pneuzinhos novos, sabe, aqui pra te comprar um golzinho, tu paga ele, ele avisa, ele é 15 mil, um golzinho usado, tu paga, aí num picareto, tu paga 25, e é todo fodido, tu já pega o carro, pneu careca, já com a marcha ruim, pra ver a diferença, da onde é que a gente vive, a gente é acostumado, a pagar caro, por tudo, e dá risada, chega disso aí, nós temos que firmar com o louco lá, daquele Bolsonaro lá, porque ele tá certo, cara, ele tá certo, sabe, o primo meu também, que é a sua vida, que trabalha junto com, com esse cara lá em Portugal, ele falou assim, tu trabalha lá, uma temporada lá, tu vive um ano aqui no Brasil, vadiando com o dinheiro, porque é dinheiro, é dinheiro, é muito dinheiro que rola. Sim, exatamente, vive bem, vive muito bem, eu tenho alguns amigos que estão fora do país, mas o que eu quis dizer é que a desigualdade sempre vai haver, o rapaz, ele tava falando da desigualdade, que uma pessoa que trabalha no escritório, ganha mais do que a pessoa que tem trabalho braçal, e isso sempre vai ser assim, não adianta, isso não tem, não vai só se cair um meteoro na terra e começar do zero, senão sempre vai ser assim, independente do país cheio de primeiro mundo ou não.